E mais uma vez, a Solana foi hackeada, né? Ah não, Marcos, mas não é a Solana que foi hackeada, é apenas uma das funcionalidades... Ah não, Marcos, ela tá em fase beta, né? Olha só. Ah não, Marcola, na verdade, a Solana não foi bem hackeada, foi um ataque de DOS. E por conta disso, né? Ah, chora, não, é sério, velho, sério, sério, vamos ser sensato, tá? Isso daqui não é time de futebol, você não tem que ficar torcendo. Ah, vamos lá, Solana, daí quando perde você ainda apoia. Não, cara, é assim, a gente tá falando de mercado financeiro, não imputa sentimento em um negócio. Tomara que o YouTube não considere essa palavra como um emputar, né? Parece palavrão. Tomara que... Tomara não. Então, a gente não tem que ficar torcendo pela coisa, né? Olha só, o Barabaganga, lá da Avalanche, da Avalabs, que tem um nome super complicado, ele falou, olha gente, ó, negada. Seguinte, a Solana tá sacrificando segurança em troca de TPS, ou seja, transações por segundo. Ela quer fazer uma porrada de transação de maneira simultânea, sendo que não existe uma demanda pro mercado pra isso, e em troca ela vai ficar insegura. O que aconteceu? Ataque DDoS, ataque DDoS, ataque DDoS, três seguidos depois dele falar isso, tá? Sem contar aí algumas instabilidades que o pessoal falou que não era ataque. E ainda o que aconteceu agora, né? Que eu vou comentar com vocês, eu vou ler aqui a matéria. Mais uma vez. E todo tipo de desculpa vai ser dada, vamos lá. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então bora lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, uma matéria publicada pelo Cointelegrafo, na verdade o Cointelegrafo gringo, né? Eles traduziram aqui, ó. Então a ponte de tokens, o wormhole, sofreu uma quebra de segurança na quarta, resultando na perda de 120 mil tokens rapid ether, que equivale a 321 milhões de dólares. Wormhole é a ponte de token que permite aos usuários enviar e receber criptomoedas entre ether, solana, binance, smart chain, polygon, avalanche, oasis e terra, sem uso de uma exchange centralizada. E diga-se de passagem, a ideia, o conceito é algo realmente excepcional, e muito que a gente vê na solana, a gente não vê em outros protocolos. Só que, infelizmente, essa história da solana tá em fase beta, cara, tá quebrando as pernas, né? Ah, foi hackeada, ah não, mas é que ela tá em fase beta. Mano, não cola essa desculpa, isso aqui não é time de futebol. Uma hora, solana, ela vai arrumar a casa dela, tá? Uma hora, tem tanta grana investida, tem tanta grana rolando em relação a solana, que eu acredito sim, que ela vai arrumar a casa, ela vai se ajeitar. Só que, cara, num momento ela não é uma boa opção, e não é 100% garantido que ela vai arrumar, antes de surgirem projetos que cumprem o que ela cumpre, com maior eficiência, né? Porque essa história de ser Ethereum Killer, né? A matadora de Ethereum, tem uma porrada de moeda por aí. Igual, por exemplo, eu sou holder de avalanche, 10% de todo o meu capital tá em avalanche. Só que assim, nada impede que amanhã ou depois surja uma moeda que tenha função Eterno Killer e passe na frente, né? Então assim, a gente tem que tirar um pouco de fé, fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, a certeza do que esperamos, esse é o conceito de fé. E a gente tem que analisar friamente a situação. Se a gente ver que algo tá com algum problema, a gente pula fora. Não é nossa função ficar defendendo, ficar alisando, ficar passando a mão. Cara, isso aqui não é time de futebol pra você torcer, isso aqui não é sua família pra você aplicar sentimento, isso daqui é mercado financeiro. Não existe almoço grátis, tá? Não fica passando pano, tá? Então assim, quando acontece coisa ruim, a gente fala, ó, tá ruim. O que acontece em relação à Solana, é que eu falo a respeito de um negócio bom aqui, ah, daí vem um outro projeto que roda na rede Solana e tal, daí é hackeada. Daí vem uma outra coisa boa, hackeada de novo. Ataque, daí dá... Então assim, o que eu vou ficar fazendo, cara? Né? Tem Solana? Ah, Marcos, mas você tem Solana? Tenho. Tem uma merrequinha lá. Acho que tem um Solana... uma, não sei se é uma ou duas, enfim, tá lá guardado, né? Mas, velho, não rola, né? Não rola, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Esse é o maior hack de criptativos de 2022. Não, tô vendo? Isso daqui é tendencioso, né? Igual aconteceu lá o hack da... de uma ponte do BSC com o Ether, e daí falaram, maior hack de... Pô, isso daqui aconteceu quando o ano acabou de começar. Não, não vamos fazer fudge também, né? Não vamos ficar aqui... Isso daí é pra dar visualização, dar impacto no negócio. Também não é assim. Esse é o maior hack de criptativos de 2022 até agora e o segundo maior hack financeiro descentralizado até o momento. Beleza, aqui até, né? É cabível. A equipe de Warhol ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dolores para o retorno dos fundos, né? 10 milhões contra 321 milhões, né? A conta fecha, mas o hack... O cara que fez o hack não vai, né? Ah, não. Tá, beleza, né? Igual aquele lá que deu o troco, né? A invasão ocorreu no lado da Solana, da ponte. Há temores de que a ponte Warhol para a Terra possa ser igualmente vulnerável, tá? Então, não é problema com o Ethereum, com a Binance, com a Avalanche, com a Oasis, é problema com a Solana, nesse caso. A equipe Warhol garantiu à comunidade que seu primeiro suprimento de Ether seria reabastecido para garantir que o WETH seja apoiado um para um, tá? Mas ainda não há informações sobre de onde esses fundos virão ou quando. é um pouco tenso, né, parceiro? Um pouco tenso, né? Essa parada aqui. Pessoal, a Solana ainda vai arrumar a casa dela? Eu acredito que vai. Eu acredito que vai chegar uma hora que os caras vão deixar tudo redondinho, tudo funcionando. Mas é aquela parada. todo dia tá surgindo moeda nova. Todo dia projeto novo. Todo dia tá surgindo coisa nova. Pessoal, ô Marcos, fala do token tal que acabou de sair, fala da moeda tal. E assim, vocês veem que eu não consigo todo dia falar de um projeto novo. até gostaria, né? Porque é interessante. Mas eu não consigo humanamente todo dia analisar. Então eu faço análise de um ou dois por semana, né? Mas cara, uma hora ou outra vai surgir um token, um projeto aí. Ô, aliás, com certeza já deve ter, né? Que é muito melhor que a Solana e vai ganhar quem? O investidor institucional, que é o cara que, né? O cara que move as peças do tabuleiro aí. E a Solana vai ficar pra trás se continuar desse jeito. Ela tem que arrumar a casa dela o mais rápido possível, tá? Resolver essa história de toda hora sofrer ataque DDOS e a rede ficar lenta, a galera se aproveitar da movimentação do mercado por conta disso. Ah, mas é ataque DDOS. Não é que ela foi hackeada. Então, só porque você sabe o nome do ataque, não deixa de ser um ataque, parceiro. Tá bom. Isso aí. Muito obrigado por ter assistido e até mais.